Essa distância aqui está bom. No estado de Rondônia, na Embrapa, Rondônia. Cláudio, eu queria que você falasse um pouquinho para mim como está a situação das pastagens do nosso estado. Bom, bom dia telespectadores. Rondônia hoje, as pastagens representam uma área de 6 milhões de hectares. E essas pastagens são a base da alimentação de um rebanho composto em torno de 12 milhões de cabeças. Devido a fatores como a baixa fertilidade de solos, a falta de reposição de nutrientes e um manejo inadequado do pastejo, que é generalizado em quase todas as propriedades em Rondônia, essas pastagens hoje se encontram em um certo grau de degradação. Então, desses 6 milhões de hectares que eu citei há pouco, em torno de 50% se encontra em um estado de degradação e que isso limita muito a produção e a produtividade desses pastos em termos de ganho de peso e produção de leite para o animal e também do desempenho reprodutivo das vacas em produção. E tem como você restaurar essas áreas degradadas, fazê-las, torná-las produtivas novamente? Olha, nós na Embrapa e outras instituições de pesquisa viemos trabalhando há um bom tempo buscando tecnologias para reverter esse processo. Desde a questão de calagem, adubação de pastagens, definindo níveis e formas de aplicação desses corretivos e adubos no solo para reverter ou melhorar a produção das pastagens. Também a questão de manejo da pastagem, temos capacidade de suporte, momentos de entrada e saída dos animais dessas pastagens para que elas mantenham produtivas por mais tempo e consigam reverter. Por exemplo, nas condições de hoje, a capacidade de suporte dos nossos pastos é em torno de uma UA por hectare. Uma UA representa uma vaca por hectare. Mas se essas tecnologias forem adotadas, dentre outras que eu citei, certamente a nossa capacidade de suporte pode, no mínimo, dobrar, ou seja, passar para duas ou três UA por hectare e, com isso, reflexo, então, em termos de ganho de produção por área e por animal e diminuir a pressão sobre o desmatamento para abrir novas áreas para manter o nosso crescimento, que tem uma taxa de crescimento de 2,99% para cá em torno de 8% ao ano. Sendo que, dos anos 2006 para cá, essa taxa de crescimento diminuiu um pouco em função de que as áreas de expansão de pastagens já chegaram ao limite. As áreas que ter condições de ser ocupadas já são o máximo. Cláudio, nós estamos no estado de Rondônia, em meio à Amazônia Legal, a base da nossa economia é o agronegócio. Aí eu te pergunto, torna-se difícil aliar a produtividade com qualidade, com sustentabilidade? Como eu falei, hoje as nossas tecnologias que estão disponíveis propiciam essa conjunção entre aumento de produtividade e preservação do meio ambiente. claro que algumas tecnologias hoje têm uma certa limitação em termos de custos de adoção, que para isso requerem algumas políticas públicas que venham a viabilizar essa adoção dessas tecnologias. Certo. Bom, quando se fala assim, em dia de campo praticamente as atividades vão acontecer até que horas aqui no campo experimental da Embrapa? Hoje o dia está bastante chuvoso, atípico, mas a nossa previsão, o início seria às oito horas, com o encerramento das atividades, das visitas às estações, em torno de onze e meia, doze horas. E com todo esse tempo de chuva, enchente, dificultando o acesso ao nosso campo experimental, nós temos um público bastante significativo e desde já a gente agradece a presença desse pessoal aqui. Claudio, quero agradecer a sua participação conosco, viu? Muito obrigada por participar conosco, agradeço a sua audiência, continue ligadinho na nossa programação, envia sua sugestão de pauta para a gente, jornalismo.rondônia.com.br Ou reveja essa entrevista ou outro assunto de seu interesse exibido no nosso canal no youtube.com.br canal AmazonSat. Um ótimo dia para você e voltamos na próxima semana com o assunto de interesse do desenvolvimento aqui da Amazônia Legal. Um ótimo dia para você, até lá. Amazônia Legal